Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BRTV Notícias. Acabamos de receber uma triste notícia. Infelizmente, acaba de ser confirmada a perda de mais um querido jogador, que foi considerado uma lenda no futebol. Fãs não acreditam. Aos 41 anos, chega triste notícia do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Fique até o final deste vídeo para que você entenda as três notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia, que é envolvendo a atriz Ingrid Guimarães. Vocês curtem os trabalhos da atriz na televisão? E de 0 a 10, que nota vocês dão para ela? E conte nos comentários, é muito importante sua participação. Pois bem, nesta quarta-feira, dia 24, Ingrid Guimarães teve dois motivos para comemorar. Além de reencontrar a avó Asma, depois de três anos, ela ainda comemorou mais um ano de vida dela, que está completando 99 anos. Ela postou alguns registros da comemoração em seu perfil na rede social. Três anos depois, e a benção de poder reencontrar e comemorar os 99 anos da avó Asma, quase um século de vida, sempre com unhas e cabelos feitos. Celebrou ela na legenda da postagem. Amigos da atriz amaram conferir os registros. Que coisa mais linda. Amo muito. Escreveu Heloísa Pericê. Que lindeza. Elogiou a atrista Fabíola Nascimento. Uau, que saúde. Desejou Thalita Rebouças. Por falar na atriz, ela ainda deu detalhes de um próximo filme. Sucesso de bilheterias no cinema nacional, Ingrid Guimarães pretende dar uma abordagem bastante oportuna a seu próximo longa, Minha Irmã e Eu, que fará com Tata Werneck. Vamos dividir o protagonismo. É um filme sobre optar por não competir. Presente no primeiro dia de Power Trip Summit, o maior evento de liderança feminina do país que é produzido por Mary Clare, ela conversou com a editora executiva Marta Malta sobre os novos desafios de sua carreira aos 50 anos. Desde o início de sua carreira, a atriz e produtora esbarrou em discriminações de gênero como o de não enquadrar em supostos padrões de belezas vingantes e, por isso, ser relegada a papéis menores. Sou da geração que as mulheres tinham que ser lindas para serem protagonistas. Tinha que fazer um papel das turmas certas. Eu vi comerciais e pensava, nunca vou poder fazer um deste, disse ela. As mulheres comediantes não eram protagonistas. Ocupavam papéis menores. Elas serviam um café, faziam a amiga doida da protagonista ou eram as feias. Não tinha espaço, contou ela, lembrando que foi uma das primeiras mulheres a protagonizar um programa de humor na TV. Aos 20, 30 anos, eu ainda não fazia publicidade. Hoje vejo muito mais produto do que antes. O mercado mudou, avaliou ela que continuou. Até pouco tempo atrás, a mulher sexo não era engraçada. O humor é um mundo muito machista. Para mudar, você tem que colocar as mulheres escrevendo. Eu jamais seria capa de revista 20 anos atrás. Prosseguiu ela. Mas hoje, a mulher quer se ver. Finalizou ela, pessoal. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo um grande e consagrado jogador, que foi considerado o rei do futebol. É claro que vocês se lembram dele. Estamos falando do craque Ronaldinho Gaúcho. Vocês gostam do jogador, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para ele? Me conte nos comentários. É muito importante sua opinião. Pois bem, Ronaldinho Gaúcho foi intimado a pagar pensão para sua ex-noiva Priscila Coelho até dia 1 de dezembro. Após a justiça ter dificuldades em achar o jogador desde o dia 11 de novembro, Ronaldinho terá que pagar ou pagar, de acordo com Bruno Medrado, advogado de Priscila. Caso o atleta não cumpra com o pedido, ele poderá ser preso e ter os bens penhorados. O processo movido por Priscila Coelho, que alega ter sido noiva de Ronaldinho durante seis anos, está tramitado desde 2009 na primeira vara de família do Rio. A pensão provisória de alimentos foi deferida no ano passado e arbitrada em cerca de 100 mil reais por mês, pessoal. Eita! O advogado da moça falou com o jornal citado acima e revelou que não cabe no curso essa ação. Neste caso, o procedimento de execução que já iniciamos para o recebimento do valor, já definido lá no processo que vai julgar a respeito da união estável desta pensão provisória, não cabe a esta discussão, explicou. Se ele quiser reverter esta decisão, ele tem que ir no processo principal, que foi o que deferiu esta pensão provisória de alimentos. Agora é pagar ou pagar. Entretanto, o jogador aposentado precisa cumprir o pedido de execução até a data anunciada pela justiça, ou caso contrário, ele poderá ter os bens penhorados ou até ser preso. Desde 2019, o processo ocorre em segredo de justiça e Priscila pede um posicionamento de Ronaldinho Gaúcho. A maioria das decisões da justiça foi favorável para a mulher, acatando o pedido de pensão por união estável. Priscila ainda comenta que, além dos danos materiais, sofreu bastante com a parte emocional. Tive uma relação heterossexual com o Ronaldo. Eu tinha meu quarto com ele e a bio dela com ele. Não dormimos todos juntos. Tudo o que houve entre nós foi às claras. Ele nos propôs uma vida de casados porque disse que não consegui viver sem as duas e nós éramos amigas, nos dávamos muito bem. Descreveu ela. Essa seria a última chance para o jogador fazer o pagamento e não receber a ordem de prisão. Contou a coluna de Léo Dias, pessoal. Agora vamos para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2021 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido jogador do nosso Brasil, que infelizmente perdeu sua vida. Mais um dia de luto no futebol brasileiro. O jogador de futebol brasileiro, Riuller de Oliveira Faustino, de 23 anos, morreu na madrugada deste último dia 23 no Japão. Com passagens pelas categorias de base de vários clubes no Brasil e atualmente defendendo Oshana Belmario, ele sofreu um infarto pessoal. A carreira de Riuller começou na base de São Paulo depois que teve oportunidade no Curitiba, no Atlético Paranaense e no Internacional, sempre em equipes de formação. Em 2019, ele tentou a sorte no futebol japonês no Miyazaki, depois esteve no FC Osaka e agora no Sonam Belmario. Além disso, ainda constam na carreira dele passagens pela seleção brasileira nas categorias de base. Ele esteve no Sul-Americano Sub-15 de 2013 e no Sul-Americano Sub-17 de 2015. O Atlético Paranaense presta solidariedade a todos os amigos e familiares de Riuller, que faleceu hoje. Riuller defendeu a nossa camisa na formação e jogava atualmente no Sonam Belmario. Desejamos forças a todos neste momento muito difícil. Na atual temporada, Riuller, que atuava no meio campo, tinha 11 jogos e uma assistência. A morte foi confirmada no perfil oficial do atleta no Instagram. Infelizmente, comunicamos o falecimento de nosso pai, filho, jogador e grande homem, diz a manifestação em sua rede social. Com profunda tristeza, lamentamos o falecimento do atleta Riuller de Oliveira de 23 anos. No Clube do Povo, o atleta fez parte do celeiro de Ases e conquistou o Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2018. Prestamos nossa solidariedade a todos os amigos e familiares, relatou o Esporte Clube Internacional. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido jogador e que Deus o tenha.